Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o vídeo de hoje é um desafio e também para mim está mostrando as minhas novidades. Algumas suculentas novas, que quando eu cheguei da Bahia, estava aqui me esperando e eu não tive tempo de mostrar. E hoje eu vou mostrar para vocês. E o desafio de hoje é plantas pendentes que eu amo. Quem me convidou foi a Maísa, do Cantinho das Flores e Orquídea. E quem criou esse desafio, pessoal, foi o Dinho Gravatar. Pessoal, façam uma visitinha lá para a Maísa Saraiva, do Cantinho das Flores e Orquídea e para o Dinho Gravatar, que criou esse desafio. Eu vou começar com essa daqui, ó, esse colar de pérola. Eu tive, no começo, eu tive muito trabalho com ele, só que agora parece que eu estou acertando a mão, que ele está bem bonitinho, ó, aqui nesse tronco. Ele cresceu depois que eu coloquei ele aqui, ó, muito bonitinho. O segundo é esse daqui, ó, esse sedum palmeirinho, que está uma gracinha aqui, ó, nessa casinha. Na verdade, todas as plantas que eu coloquei nesses vasos, pessoal, estão muito lindas. A terceira é essa daqui, ó, esse lindão aqui, esse rabo de burro. Ele teve nematóide, pessoal, tem mais dois vasos dele ali. Ele teve nematóide, aí eu tive que tirar todas as raízes dele, só que agora ele se recuperou, ó. Tá muito lindo, tô muito orgulhosa dele. Tá bem bonitão mesmo. A quarta é essa daqui, essa crássula pelucida. Ela é pendente, tá muito linda aqui, ó, nessa gaiola. Alguns de vocês já conhecem ela. Tá bem cheia, ó. Tá uma lindeza. A quinta é essa daqui, pessoal. Esse sedumzinho aqui. Ele não tá tão bonito assim. Ele tá no sol pleno, direto no tempo. Eu tenho outro ali que tá bem verdinho, bem bonitinho. Mas eu creio que seja a época dele mesmo de tá assim. Mas ele fica bem bonito, tem época que ele fica bem bonito. E eu acho ele muito lindinho. E a sexta, pessoal, eu vou deixar aqui pro meu colar de rubi. Ele já teve muito lindo. Mas só que ele deu uma desfalcada aqui, ó, de folhinha. Caiu muito, secou muita folhinha. Não sei o que aconteceu. Ele tava ali no tempo, no sol pleno. Ele tá aqui nesse lugar aqui, ó. Não pega muito sol. Eu replantei ele essa semana. Mas eu creio que ele vai se recuperar. Olha a coloração dele, que linda que tá. Muito bonita. E ele ainda continua florindo, muito bonitinho. Então, a sexta é essa daqui. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês... Olha a florzinha dela, que linda. Eu vou mostrar pra vocês as minhas novidades. Espero que vocês gostem. Olha a florzinha também, ó. Do cenésio. Grassíssimo. Que lindeza, ó. Olha como que tá. Então, eu vou mostrar pra vocês as novidades agora. Espero que vocês gostem. Agora, eu vou mostrar as novidades pra vocês, pessoal. Algumas aqui, que ele comprou, eu já tenho. Como essa daqui, ó. Creio eu que seja uma... Agavoides. Eu tenho uma ali, só que já é maior. Que essa daqui. E tá já adaptada ao sol. Esse daqui é um aionio sissim. Eu também já tenho dele aqui, ó. Esse aqui tá bem bonitinho. Depois eu vou tá falando sobre esse aionio aí. Que eu tive uma, que era uma arvrinha. E agora, tá menor do que essas daqui, ó. Que eu tive que podar. E o que eu consegui recuperar, foi bem pouco. Mas foi depois da floração. Mas depois é em outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, pessoal. Ó. Ele parece muito com a... Com a paraguaiense. E com a... Vitor Ken também. Só que eu tô achando um pouco diferente. Esse daqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês ali a Vitor Ken. E a paraguaiense. Pra vocês verem. Como parece. Só que eu tô achando um pouco diferente. Essa daqui, ó. É uma mini jade. Também já tenho dela aqui. Tá muito bonitinha essa. Esse daqui é um aionio. Ele veio com duas folhinhas, ó. Que tava ali. Duas folhinhas tava com fungo. Eu tirei. Pra não passar pras outras. E ele tá bem bonitinho. Ele parece com aionio kiwi. Mas não é o kiwi. Essa daqui é uma crássula. Eu também já tenho dela. A minha já tá bem grandinha. É uma árvore. Mas essa daqui tá bem bonitinha. Essa daqui, ó. Que eu não sei identificar a Black Prince. A Black Chocolate. Não sei. Só sei que ela é diferente da minha. A minha é essa daqui, ó. Aí ele trouxe essa daqui também, ó. Que tá cheio de mudinhas em volta e folhinhas brotando. Tá bem bonitinha, ó. Mas eu achei ela bem diferente da minha. Tô achando as folhas bem diferentes. Muito bonitinha. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês as que eu não tenho aqui. Que ele trouxe que eu não tenho. Essa daqui, ó. Não sei o nome dessa plantinha aqui. Se vocês souberem, deixem aí no comentário pra mim, por favor. Não sei. Ela tem uns pelinhos dentro dela, assim, ó. Bem bonitinha. Olha só que belezinha. Não sei o nome. Ela é escurinha. Ela é bem escurinha. Achei uma gracinha ela. Aí, esse daqui também, ó. Bonitinho. Que eu não sei quem é ele. Mas é uma gracinha. Também não tenho dele. Olha só que bonitinho. Muito fofinho. Essa daqui também, ó. Eu não tenho. Ela é peludinha. Não tenho dela. Pelo jeito, ela sai bastante mudinha. Ela é bem produtiva, ó. Tem bastante brotinho lá dentro. Muito bonitinha. Essa daqui, ó, pessoal. Que é a eufóbia. A florzinha dela é amarelinha. Eu não tinha dela ainda. Dessa eufóbia. Achei muito bonitinha. E essa gracinha aqui, ó. Que eu acho que é um sedum. Depois eu vou pesquisar direito. Mas ele é bem bonitinho. No sol, ele fica assim, ó. Com essas folhinhas roxinhas embaixo. Fica bem bonitinho. Uma gracinha. Ele é bem peludinho. É bem maciozinha a folhinha dele. Muito gracinha. Lindo mesmo. Aí tem esse lindão aqui também, pessoal. Que eu não sei o nome dele também. Tá vendo que gracinha? É muito bonitinho, olha. As folhinhas dele são tão delicadinhas. Muito fofo. Eu amei essa plantinha aqui. Eu só tinha visto nos vídeos por aí. Mas eu não sei o nome dele ainda, não. E também ele trouxe, gente, olha. Esse chifre de viado. Eu não tinha ainda, ó. Ele só veio com essas duas folhinhas. Ele veio aqui, ó. Nesse negocinho aqui. Ele é de pôr na parede. Eu trouxe ele pra cá pra estar mostrando pra vocês. Olha só que gracinha. Eu vou estar pesquisando como cuida dele. E ainda me trouxe também esse pé de pimenta, gente. Olha que tá carregado. Eu amo pimenta. Olha que bonitinho. Muito gracinha, né? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês aí. Ajuda muito o canal. Ah, pessoal. Vou mostrar pra vocês a minha fonte. Teve uma amiga que perguntou da minha fonte. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Rapidinho. Tá aqui, gente. Olha. A minha fonte tá aqui ainda. Linda, maravilhosa. Pessoal, no vídeo que eu fiz. Eu nem falei pra vocês direito. Direito a respeito dessa areinha aqui, ó. Essa areinha, ela é própria pra jardinagem, pra arranjo e pra aquário. Mas se for usar no aquário, tem que lavar ela antes. Ela é uma areinha azul. Tem de todas as cores. E tá aqui, meu amigo, ó. Você queria ver a minha fonte? Tá aí, ó. Linda, maravilhosa. Ó. Ó. E embaixo, pessoal, ó, eu pintei com uma tinta azul. Coloquei essas conchinhas aí, ó. Ficou bem bonitinho. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Ficou bem bonitinho. Obrigado.